Olá! Brasil, terra indígena! O presidente Lula assinou hoje a demarcação de seis terras indígenas. Arara do Rio Amônia, no Acre, O Neiu Uxi, no Amazonas, Cariri Xocó, em Alagoas, Tremembé da Barra do Mandau, no Ceará, Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, e a Vaca Noeira, em Goiás, foram reconhecidos como territórios dos povos originários. O anúncio foi realizado no acampamento Terra Livre, o maior encontro anual dos povos, que reúne milhares de lideranças em Brasília. E hoje, pela primeira vez na história desse país, temos o Ministério dos Povos Indígenas. Isso é um fruto da nossa luta, é uma conquista alcançada pelo movimento indígena. A criação do Ministério é apenas o primeiro passo. Precisamos avançar. Nós temos que convencer a sociedade brasileira de que uma árvore em pé vai produzir mais para esse país do que tentar derrubar para plantar soja. E eu vou dizer para vocês, nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas, terras que podem ser recuperadas, e nessa terra pode dobrar a produção agrícola desse país, sem precisar mexer com indígena, sem precisar poluir a nossa água e sem precisar derrubar a nossa floresta. Valorização da classe trabalhadora. O reajuste do salário mínimo passa a valer a partir deste 1º de maio, Dia do Trabalhador. O novo valor será de R$ 1.320,00. E o Ponto Globo de hoje fica por aqui. Bom feriadão a todos e sigam com a gente nas redes sociais.